A velha sabia da laranjeira A velha sabia da laranjeira Cantando me traz saudade das rodas de capoeira Cantando me traz saudade das rodas de capoeira Saudade de mestre limba, saudade do seu pastinha Saudade daquela roda de um bom dia morto e vinha A velha sabia da laranjeira A velha sabia da laranjeira Cantando me traz saudade das rodas de capoeira Cantando me traz saudade das rodas de capoeira Cantando me traz saudade das rodas de capoeira Epa! Epa!